Jornais de 1965, estou tentando preservar aqui, vou deixar no canal, nova crise, o rojo da revolução. A revolução do Chutyam, né? É que a cortina de ferro da ditadura não deixava ter notícia nenhuma, é que essa aqui é a parte de classificados também, a parte feminina, os tais da América, empregados não esmolam, contra a pessoa pedir esmola, né? Henry Matarazzo, Matarazzo, está em liquidação, olha lá, na época para fotos era muito caro, tinha que fazer chapas de impressão, eram muito caras. Moços, Médicos, aqui são acho que os classificados, né? Do estado de 1965, lá dá. 20 do 6 de 1965, né? Não sei se tem coisas, se tem notícias, é só classificados mesmo, Brooklyn Paulista, Bolsa de Imóveis, Praia Grande, aqui são classificados, né? Vamos ver se eu acho mais coisas interessantes aqui, ó. Mas pelo menos dá para ver a qualidade do papel, qualidade do material, né? E dá seu like, assiste meus desenhos animados também, esse jornal já está nas últimas, né? Não dá para guardar, não tem aqui não. Assiste meus desenhos animados aí. Grandes resultados na pesquisa do inconsciente. Deixa eu ver que é só coisa... Coisas que, né? Não tem valor nenhum, né? O jornal está tão verde que ele se rasgou, acho que se bobear, rasgou. Não sei se a pessoa recortou. Está aí, ó. Está inclusive sem data. Vamos ver o que tem aqui. Antes da vida atual. Só notícias. O LSD, ASP e as vivências transcendentais. O que mais tem aqui? Doutores de mensagens de salvação. Não sei não, a pessoa até grampeou lá em cima, ó. Os artigos aqui, ó. Útero duplo. Não perca negócio por não ter telefone. Telefone naquela época era caríssimo. O preço de um terreno, de uma casa. Touring Club no Brasil. Se você quer. Manuel Borges Rodrigues. A minha folha também tinha bastante coisa genérica, né? Não podia ter notícia mais profunda, né? Vamos ver se eu acho aqui outras partes que não sejam essas, né? Doutores classificados. Estou vendo muito classificado que eu estou pegando. Aí, se você olhar meus vídeos, você vai ver. Eu vou tentar fazer vídeo com todos para preservar. Espero que caia no público, né? Pessoas que apreciem. Tchau, meu Deus. Tchau, meu Deus. Tchau. Obrigado.